Olá, hoje te apresento ideias de tons pastéis para usar na decoração dos ambientes Os tons pastéis chegaram para ficar com tonalidades claras, suaves e delicadas As cores tons pastéis ganharam um toque acolhedor, clean e fresco aos ambientes decorados E por conta disso, os tons pastéis são muito usados para decorar quarto de bebê Quartos infantis Também para decorar salas Ou mesmo para quem quer um estilo mais calmo e delicado para os ambientes da casa Mas é importante entender melhor o que são os tons pastéis, não é mesmo? Pois bem, as cores tons pastéis recebem esse nome porque sua cor se assemelha aos gizes utilizados na escola E hoje em dia a paleta de cores tons pastéis está super em alta no mundo da moda, decoração e até mesmo em itens de papelaria A principal característica das cores tons pastéis está na sua tonalidade bem clara e suave de várias cores como rosa, azul, amarelo, entre outras E essas cores pastéis garantem um toque muito acolhedor e suave a decoração E com a tendência do minimalismo, os tons pastéis estão cada dia mais em alta Por essas cores se harmonizarem muito a esse estilo Hoje em dia também há quem chame os tons pastéis de candy colors Ou seja, cores de doces Isso porque os tons pastéis têm cores semelhantes a diversos doces e guloseimas Como algodão doce e marshmallow Agora que você já se inspirou com um pouquinho desta paleta de cores Que tal utilizá-la na sua nova decoração? Quem sabe agora no próximo ano você faça uma reforma ou esteja construindo e precisa de boas ideias como estas? Se você gostou da dica, deixe aqui o seu like, seu comentário Se inscreva no canal se for novo por aqui Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!